A gente tem uma perspectiva de muito trabalho, de ajudar muito a Baixada Fluminense, em especial Nova Iguaçu, que é a nossa cidade de origem. E assim, agradecer a Deus, agradecer a população que acreditou no nosso trabalho, para a gente ser um representante do povo. E pode ter certeza que a expectativa é trabalhar muito e ajudar os menos favorecidos. Obrigado.